Salve, salve moçada, sejam todos muito bem-vindos, Mr. Bruno por aqui, vamos começando mais um vídeo hoje para revelar para vocês como que ficou o conjuntão, hein? Mas, antes, porém, você já sabe, você já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa aí o seu like, mete a porrada no like, se inscreva aqui no canal, tá bom? Se você ainda não é inscrito, se você já é inscrito, confere aí que o sininho está ativo para todas as notificações, ok? Bom, atrás desses tisolos está nosso novo bruto. Bom, vocês viram no primeiro vídeo, na live, né? Eu levando o caminhão para Elbassan. Depois vocês viram no vídeo aqui que eu vim até Elk para comprar o caminhão. Péssimo de 300. E vim aqui em Elk, complexo aqui do alemão, complexo de empresas do alemão, do polaco, né? Do alemão não, né? Complexo do polaco. Aí vim aqui para comprar, então, um caminhão que ele falou que tinha aqui. E ele, como ele mexe com baús aqui, ele falou, cara, vamos deixar esse caminhão um brinco. E aí, assim foi feito. Bom, deixa de enrolação. Bora ali ver, então, como é que ficou esse caminhão, hein? Você tá doido? Olha, 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 olha isso! Esse, então, é o conjunto, viu, pessoal? É um Thunder, é um 310, baú, todos os dois baúzinhos aqui, né? Então, nesse baú aqui, ele é um carregamento rápido, fácil. A gente pode carregar tanto mercadoria carga seca como mercadoria também refrigerado, tá bom? Então, eu acredito que vai ser econômico esse caminhão. Nós vamos fazer todas as médias aí, né? Contabilidade todinha, né? Então, o dinheiro que entra, vamos ver como é que vai ser o frete, quanto que nós vamos ganhar nesses fretes. Bom, nós vamos fazer tudo isso aí e você tem a oportunidade de você acompanhar tudo isso aí, né? Mesmo que você não esteja fazendo aí o save simulado, acompanha aqui a série, né? Já sabe, né? É só você interagir aqui no vídeo, né? Deixa aí o seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda e ative as notificações para todas aí, tá? Aí no notificações tem um campo aí de todas. Você coloca todas aí que quando eu entrar ao vivo, você vai ver. Quando eu estiver entregando algum vídeo, você também vai assistir, tá bom? Vamos tirar a print, vamos? Primeira print do Bruto? Eita, eita, bonito, hein? Eu achei que está um espetáculo, viu? Bom, e para comemorar então esse conjunto, vamos dar uma voltinha aqui com o conjunto, né? Vamos ver como é que é andar de Thunder, né? Eu confesso que é um pouco receioso, viu? Eu que nunca andei de Thunder, não sei, não sei. Como é que vai ser isso aqui, hein? Vamos lá, soltar aqui o estacionário. O Laco falou que é a secretária dele ali, sabe quando chega perto do portão? Aqui é só dar uma buzinadinha. Vai abrir o portão, hein? Será que esse portão abre, hein? Será que vai abrir mesmo? Ah, rapaz, o homem é bom, hein? O homem é o garoto. Aí, pessoal, postozinho aqui, tem lava-jato, tem tudo. Já estou estudando as possibilidades. Comprar uma garagem aqui na cidade de Elk. Aquela garagem lá de Estetino é da Masterlog, né? Mas vou ver se eu levanto uma grana. Pessa pagar esse empréstimo, aqui está esse empréstimo. E, assim que puder, eu vou comprar uma garagem aqui na cidade de Elk. Eu sou apaixonado com essa cidade aqui, acho ela muito massa. Acho que vale a pena comprar um terreninho por aqui. Uma voltinha aqui dentro do posto, igual lá naquele primeiro vídeo, né? Quando o caminhão estava só no chassi mesmo. Para a gente ver como é que é a pegada aqui do Thunder, né? É uma nobre de Thunder, hein? Como é que deve ser, hein? Vamos jogar o Thunder ali dentro do posto ali, vamos falar de Ré aqui, vamos. Está aqui o alerta. Fica aqui os vidros. Vamos ver se ele destessa bem, né? Ah! Vou para um lado, e chama e vai, ó. Entendi. Pode desdobrar muito, né? É, vamos pegar a manha do Thunder aqui. Jogar dentro da vara do posto ali, não dei conta. Vamos ver se agora vai. Está mais colado aqui do meio-fio aqui, ó. A manobra do Thunder é bem mais fácil do que um cavalo mecânico, né? O caminhão, né? Ele dá uma carreta aí, bem mais fácil. Bem legal, viu? Que bacana. Pronto. Então, pessoal, ó. Esse, então, é o conjunto que nós vamos cortar as estradas aí do Promotes, nesse início de vida aí, né? Nesse início de carreira aqui, de modo carreira, modo carreira simulado. Então, se você não quiser perder nada, 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 nada dessa série, você já sabe, você tem que interagir aqui no vídeo, tem que deixar aí o seu like, tem que se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito. E se você já é inscrito, meu brother, dá uma olhadinha aí, ó. Vê se está ativo o sininho aí pra você. Se já estiver, confere se está ativo em todas as notificações. Aí vai vir live, vai vir aba comunidades, vai vir tudo liberado aí pra você, pra você conferir, tá por dentro aí de todo o conteúdo que sai aqui no canal. Beleza? Um abraço, então, pra vocês. Fiquem todos com Deus aí, né? E até o próximo vídeo. O próximo vídeo já é gente na estrada aí, viajando aí, viu, gente? Ansiosaço aqui, viu? Você tá doido? Até mais, pessoal. Forte abraço. Tchau, 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 tchau.